Chegando pra você mais um quiz MPP, esse nosso quadro aqui, toda segunda e quarta tem a questão, terça e quinta nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate canal tem a correção. Eu sou o professor Renato Oliveira, um dos criadores do Matemática pra Passar e do Método MPP e o quiz de hoje tá falando de porcentagem, uma coisinha que todo mundo adora, tem dificuldade, não sabe como fazer e acaba fazendo errado. Vamos fazer aqui do jeitinho certo? Quanto é 20% elevado ao quadrado? Bem direto, 20% elevado ao quadrado. Na real ele quer saber isso aqui, 20% elevado ao quadrado, ok? Isso daí faz até parte do nosso curso Matemática Básica, tá? Porque isso não é muito comum nos concursos, beleza? 20% ao quadrado, como é que é? 20% ao quadrado. Galera, primeira coisa, o que é a fração? É uma coisa sobre 100. Nesse caso, 20% é 20 por 100. Isso elevado ao quadrado, ok? Aí o que eu faço aqui malandramente? Corto o zero com zero, vai ficar, ó, que legal. 2 sobre 10 elevado ao quadrado. E agora, só a base da Matemática. Eleva todo mundo ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 10 ao quadrado é 100. 4 sobre 100, o que é isso? É porcentagem. Isso é 4%. Tá aí a resposta. Qual o gabarito? Letra A. E aí, você acertou ou errou? Coloca aí pra mim. Se você quer ter acesso ao passo a passo pra dominar a Matemática e passar no concurso, aprendendo a interpretar e resolver qualquer questão de Matemática pra passar no concurso, então, cara, você precisa estar no nosso curso de Matemática pra concursos completo. Nele, você tem o curso Matemática Básica pra Concurso. É um curso pra recordar a tua base. A gente nem começa a resolver questões lá. Não tá na hora. A gente até faz questão lá, porque tu já vai estar com o método MPP. Esse tipo de questão tá lá, tá? E depois você tem o curso Matemática pra concurso completo, tá bom? Que é pra você dominar e cobre todos os editais do país pra você detonar. Além disso, você tem o suporte na dúvida do aluno, abaixo de cada aula. Te sentiu dúvida na aula ou na questão da aula, manda. Você vai ter depois 20 simulados de Matemática, vai ter um e-book com questões comentadas. Além disso, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Isso mesmo. Estamos te dando mais seis meses. E ainda tem uns bônus aqui que nós não colocamos. Tem um estudo dirigido. O que é estudo dirigido? É uma lista de exercícios comentada abaixo de cada aula, ao final de cada assunto, pra você praticar mais ainda. Você tem a rota de estudos personalizada. Teu concurso, por exemplo, Matemática. O concurso da minha prefeitura cai Matemática. Renato, o que eu faço? Por onde eu estudo nesse curso completo? Você vai no suporte da dúvida do aluno e manda lá o teu edital. E nós montamos uma rota de estudos personalizada, um guia de estudos. Assiste isso, 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 isso. A gente pega pela mão e te solta só depois da sua estabilidade chegar. E olha só, quanto custa isso tudo? Galera, o custo. Eu te pergunto, quanto custa você ficar de fora de novo do concurso por conta da Matemática? Quanto custa a tua estabilidade não vir e você ter que ficar sofrendo aí com a instabilidade do sistema privado? Então, pensa nisso. Por quê? O teu investimento é só você somar isso tudo aqui. Que o seu investimento seria, seria de R$1.55. Mas hoje, nós estamos te dando um mega desconto de R$1.55 por apenas 12 vezes de R$33,82. Um pouquinho mais de R$1 por dia para você mudar a história da tua vida, conquistar a tua estabilidade financeira, realizar o teu sonho, deixar teu pai, tua mãe felizes, teu marido, tua esposa, teu papagaio, teu cachorro, todo mundo com a vida tranquila. Então, ó, não perde tempo, o link está aqui na descrição, ou então, envia a mensagem para o Júnior, 97029-9443, manda a mensagem para o Júnior, quero matemática no WhatsApp, que ele vai tirar todas as suas dúvidas para você vir para o nosso curso e detonar. Assim, ficando pronta ou pronto para acertar 80% ou mais de qualquer prova de concurso que tenha matemática do país. Beleza? Tamo junto, espero ter te ajudado com esse quiz, semana que vem tem mais, foi um prazer. Lembra que aqui é o Matemática para Passar, aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Um grande beijo, até a próxima, valeu!